Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, me ensino mais um vlog aqui pra vocês. E é uma novidade. Tô suada, gente. Tô tá lavando a casa, não é a bola. Por isso que eu tô assim. Eu tava lavando a casa nova, gente. Nós vamos nos mudar. Eu, minha avó, meu avô, Maria Clara, João Miguel. Vamos mudar de casa e de bairro, gente. Nós moramos um pouco afastados do centro. Então, a gente encontrou uma casa agora bem no centro. E vamos morar aqui. Hoje eu vim lavar ela todinha. E resolvi fazer um tour por ela vazia pra vocês. Gente, ela é uma casa simples e antiga. Mas é bem localizada. Numa rua ótima. Então, tem uma vantagem que é forrada. E a casa que a gente tá não é. E eu ainda tô louca, gente. E vocês sabem que há aqueles problemas de alergia de João Miguel. Então, tem que ser uma casa forrada. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é. Eu acabei de lavar. Tá bem limpinha. Tava muito suja. Então, agora tá bem limpinha. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, aqui onde a gente está é a sala. E tipo assim, gente. Vocês escutarem barulho. É porque é bem no centro da cidade. Então, tem muito barulho. Então, olha. Aqui é a porta de entrada. Ali tem um balde, mas é lixo. Que eu acabei de lavar todinha. Eu vou jogar isso fora. Então, olha. Aqui tem uma janela. E, gente. Aqui era uma sala completa. Só que era uma loja aqui. Então, fizeram essa paredezinha aqui pra repartir. Mas era uma sala completa. Só que agora é assim. Porque como aqui é um ponto, gente. É num lugar bem localizado. Era uma loja antes aqui. Era até a loja do meu primo. Então, tem essa parte aqui. Olha, gente. Que é boa. Dá pra fazer até um quarto depois se quiser. E pra cá, gente. Pra ir pro resto da casa. Tá um pouco... Como é que eu posso dizer? Tá caindo ali esses negócios. Mas meu avô vai mandar ajeitar. E... Olha, gente. O tamanho dela. Podem ver que é muito grande. Então, aqui. O primeiro quarto, gente. Será o meu. Os quartos não são muito grandes. Mas é muito bom. Olha. Tudo tem porta. Então, esse será o meu quarto. O primeiro quarto será o meu. Olha. Toda forradinha. Tem outra porta aqui pra ir pro quarto. Pro outro quarto. Só que essa daqui vai ficar fechada. E eu vou pôr o guarda-roupa. Porque não tem precisão de ficar indo pro quarto. Onde vai ser o quarto da minha avó, né? Então, esse daqui será o meu quarto e de João Miguel, gente. E aqui, olha. Já é o quarto que será da minha avó. E os quartos são do mesmo tamanho, gente. Eu até já me li. Porque se fosse um maior que o outro, eu ia ficar com o maior. Mas não. É todos do mesmo tamanho. Aqui que é a porta. Então, é assim, olha. E, olha. O corredor, como eu mostrei pra vocês. E aqui, gente, é uma sala de janta. Que vai ser a cozinha. Porque a cozinha ali é muito pequenininha. Aqui tem uma janela. E, gente, aqui é muito bom. Muito bom. Sério. Muito bom. Eu gostei bastante. E aqui... É a cozinha pequena. Então, gente. Ela tá toda assim, olha. Com esses... Coisas... Pra fazer esses retoques. Só que... Meu avô vai falar com uma pessoa pra fazer esses retoques todos da casa. Então, vai ficar de boa depois. E aqui é a cozinha. Que é bem pequenininha. Mas nós vamos fazer a cozinha aqui, olha. Aí aqui tem a pia de lavar prata. A pia de lavar roupa. Gente, ela não tem saída. Assim, não tem área de serviço. Então, é tudo aqui. Mas... De boa. Aqui, gente. É o banheiro. E eu não vou poder mostrar pra vocês. Porque tá sem luz, gente. O banheiro. Então, quando a gente estiver aqui, eu mostro pra vocês. Mas ele é bem arrumadinho. Bem bonitinho o banheiro. Então, é isso, gente. Nós vamos vir morar nessa casa. Bom, gente. Então, essa foi... Essa é a casa. E ela é casa antiga. Simples, como eu mostrei pra vocês. Mas é muito boa. E é bem localizada. Então, faz tempo que a gente tava procurando uma casa na rua, no centro. Então, vamos vir morar aqui. E eu vou mostrar pra vocês tudo. O processo da mudança e tudo. E já lá vamos. Porque vamos mudar ainda esse final de semana. Hoje é sexta. Pretendemos mudar no domingo. Então, eu vou mostrar como tá lá em casa. A bagunça completa. Pra vocês. Então, é isso. Já vão deixando o like aí. Se inscrevendo aí embaixo no canal. Me sigam no Instagram. Que é a sussana.gomes. Continuem me acompanhando. Então, sigam aí nesse vlog. Olá, meus amores. Gente, atualizando esse vlog aqui. Que eu abandonei. Já cheguei lá e não gravei mais nada. Só que a gente já mudou, gente. Hoje é segunda-feira. E a gente mudou ontem. E eu não mostrei nada da mudança pra vocês. Porque foi tudo muito corrido. E eu não consegui. E aí, estamos aqui. Eu já arrumei boa parte da bagunça. Só que eu não tinha arrumado meu quarto ainda. Porque o rapaz veio montar guarda-roupa hoje. Segunda-feira. Então, não tinha como arrumar, né, gente? Sem guarda-roupa. E eu falei com ele, gente. Pra mandar reformar a cômoda de João Miguel. Então, logo, logo essa cômoda vai ser reformada. E é isso. Hoje eu vou pra Cajazeiras. Porque eu vou comprar meu ventilador. Porque o meu queimou. Quebrou. Então, eu tenho que comprar outro. Porque aqui é muito quente. E não tem que aguentar. Então, eu vou ver os preços das camas. E se eu conseguir, eu vou ver se eu compro. Uma cama. Porque, como vocês sabem. Eu dei minha cama pra minha avó, né? E eu não aguento mais dormir de rede. Então, eu vou comprar uma cama pra pôr nesse quarto. Vai ficar bem apertadinho. Mas eu vou ver. Mas assim, gente. Não é certeza. Depende do valor. Se eu conseguir comprar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, deixa eu mostrar como é que tá esse quarto aqui. Gente, olha. Minhas roupas. Roupa de João Miguel. Tá uma bagunça. Porque o rapaz saiu agora. Então, não deu tempo arrumar ainda. E eu tô vendo aqui o melhor jeito. E eu acredito que deu uma cama aqui nesse espaço. Vai ficar muito apertado. Mas dá. Aí, eu botei a cômoda aqui com a televisão. E o guarda-roupa nessa parede. Que tá checo, gente. E as bagunças estão pra cá. Vou mostrar o resto da casa pra vocês. Aqui tá meu colchão, gente. A sala ficou assim por enquanto. Vai sair essa geladeira. Porque eu vou vender, gente. E aqui tá uma baguncinha. Eu botei armário, fogão meu pra cá. Carrinho de João Miguel. O quarto de vó, gente. Só que vó tá lá assistindo. E a cozinha, olha como tá. Vó botou a televisão dela aqui. Aí, o armário. A mesa. Geladeira. E pra cá ainda tá uma bagunça. Nós ainda estamos tentando organizar. Então, gente. É isso. Eu vou atualizando vocês. Eu vou já começar a arrumar aqui. Só que eu tenho que... Não vai dar tempo eu arrumar tudo. Porque eu tenho que me ajeitar pra ir pra Cajaveiras. Porque o carro... O carro de linha sai, acho que, uma hora da tarde. Então, eu tenho que tá pronta uma hora. E agora são dez e meia. Então, é isso. Eu vou cuidar aqui. E arrumar. E eu vou mostrar o que eu vou fazendo pra vocês. Meus amores. Eu já tô pronta. Olha. Com essa roupinha. O sandalinho. Tô indo pra Cajaveiras, gente. E eu pretendo comprar o ventilador. E eu vou ver se o dinheiro dá pra mim comprar uma base de cama. Se der, eu compro. E mostro pra vocês tudo. E tomara que dê. Porque... Preciso de uma cama. Então, é isso. Então... Só atualizando esse vlog. Tô prontinha. Bonitinha. Simplesinha. E vou com a bolsinha de lado, gente. De sempre. Amores. Cheguei de Cajaveiras. Nem falei com vocês. Mas é porque eu tô com tanta dor de cabeça. Tanta dor de cabeça. Que isso só deu na casa. Comprei meu ventilador, gente. Ai, que emoção. Gente, olha que lindo. Potente. Porque eu tava morrendo de calor, sério. Já tava usando isso aqui, gente. E uma coisa. Eu não comprei na cama, gente. Por quê? Não que o dinheiro não deu. O dinheiro dava pra comprar. Só que eu me envolvi comprando outra coisa. E acabei não comprando a cama. E depois, então, eu volto lá e compro. Mas eu comprei uma coisa que eu tava precisando marcar a cama, gente. Que era um espelho. Vocês sabem que eu não tenho espelho. Que o meu, que eu tinha... Olha o buchinho. Quebrou. O meu quebrou. Então, eu comprei esse espelho. Tava na promoção, gente. Acredita. Esse espelho desse tamanho. Tava de apenas 79 reais. Então, um achado. Então, eu tive que comprar. Comprei o presente de Natal de João Miguel e de Maria Clara. Eu comprei um trenzinho pra João Miguel e uma boneca pra Maria Clara. E comprei pra João Miguel também uma sandália, gente. Olha. Bem lindinha. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindinha. Ele tava precisando muito. Então, eu comprei um brinquedinho mais em conta pra comprar a sandália. Comprei umas coisinhas pra mim também. Depois eu mostro pra vocês. E agora, gente. Eu tô arrumando o guarda-roupa. Olha. Tô aqui, olha. Esse lado eu tô pendurando só blusa. E esse ali só vestido. Agora que o guarda-roupa é só meu. Eu vou ajeitar minhas roupas bem direitinho. Então, eu vou botar aqui só blusa. Na parte de baixo, que tem pra pendurar, vou botar calças. Essas coisas. E ali só vestido. Então, é isso. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Quem já tá brincando com o presente de Natal que a mamãe deu? Eu não conseguia usar uma torrinha. Ei, meu amor. Tu gostou do teu trenzinho? Gostou? Maria Clara, mostra a tua boneca. Olha a bebezinha de Maria Clara. Que coisa linda. Essa é uma menina. É. Um bebezinho. Oi. 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 Maravilha. É bonitinho, né? Gente, e na saga de arrumar o quarto Eu botei a prateleira de João Miguel aqui Que eu, na verdade, ia jogar fora Só que decidi botar E eu botei alguns na coração Mas eu não sei, gente, se é permanente Se vai ficar, porque eu não sei se eu tô gostando Coloquei uns livros Que eu tenho com minha bíblia Aí a vela do aniversário de João Miguel Esse carrinho que ele ganhou de presente de Natal Dos padrinhos Aí esse mágico E a minha Nossa Senhora Aparecida Que é uma garrafinha com água venda E essa daqui Porque, gente, pra quem não sabe Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida Eu tinha uma grande Tudo que é calça, short, eu pendurei nos cabides embaixo Aqui eu botei algumas roupas porque faltou cabide, gente E aqui no meio, como vocês sabem Eu não tô botando nada na conta ainda Então aqui embaixo eu botei as roupas de João Miguel Aqui em cima eu coloquei Minhas maquiagens A farmacinha de João Miguel Perfume, esse shampoo Tudo de João Miguel e essas coisinhas minhas Ali em cima tem toalha E tem meus esmaltes Uma bolsa E nessa parte, gente Eu ainda tô aqui organizando Aqui tá todos os meus vestidos Gente, olha Todos os meus vestidos E aqui, gente Esse saco é de roupa íntima Porque eu coloco no saco E ainda tem que organizar aqui embaixo Que tem umas coisas Que nem tá fechando Porque eu coloquei aqui Só agora que eu tava tirando as coisas Pra colocar ali Aí eu tirei das bolsas Aí eu vou ajeitar ainda Nas gavetas, gente Essa parte de cima Eu coloquei as minhas roupas de malhar E roupas de banho Nessa daqui Roupas de casa e de dormir E nessa daqui também A mesma coisa dessa Roupas de casa e roupas de dormir É isso Gente, naquele armarinho Lembram? Eu coloquei assim Nessa primeira e nessa segunda Todos os meus sapatos Minhas sandálias Eu não tenho muitas, gente São poucas Aqui os de João Miguel E tem algumas sandálias de João Miguel Lá fora pra lavar Lá embaixo Porque eu também vou lavar essa, gente Então tudo muito sujo E nas duas de baixo, gente Eu coloquei alguns brinquedos de João Miguel Alguns carrinhos, olha Assim, tipo assim Uns mais novos Aqui é o brinquedo que eu dei pra ele De presente de Natal Ele amou Eu dei esse brinquedo De montar E dei com uma sandália Então Aqui tem outros Aqui foi o carrinho que eu ganhei O presente do Gindo De Natal Ele ama o brinquedo E é isso Tem mais brinquedos aqui, gente Nesse balde Porque esse balde Ele tava Aqui dentro do quarto Só que O quarto é muito apertado E eu quero botar meu espelho aqui Nessa parede O espelho que eu comprei, gente Que eu nem mostrei pra vocês Olha Esse aqui Maravilhoso Que era meu sonho Um espelho grande Então eu comprei E eu vou colocar E eu vou colocar ele aqui, olha Então Aqueles Como são brinquedos mais velhos Eles podem ficar lá fora Mas os mais novos Eu deixo aqui dentro Porque É melhor Ei, meu amorzinho Meus amores Gente E eu vou mostrar como ficou o quarto Pra vocês Tá simples Porque ainda tá sem a cama, né Mas logo, logo Se Deus quiser Eu vou comprar a minha cama E o quarto vai ficar completo E o quartinho tá bem apertadinho mesmo Olha Eu vou mostrar pra vocês agora Olha, gente Aqui por enquanto vai ficar assim A televisão E o ventilador Só que quando eu baixo o colchão Eu boto o ventilador no chão Até comprar a cama Quando eu comprar a cama Ele vai ficar ali mesmo Aqui, gente Olha Logo que você entra Ali ficou a prateleirazinha Com algumas decorações E eu até que gostei, gente Esse fio eu vou mandar remover, gente Porque quando eu comprar a cama Eu quero botar um papel de parede Ou alguma coisa aqui nessa parede Pra ficar bem bonitinho Aqui ficou aquele imóvel Que eu vou mostrar pra vocês Olha Com as sandálias E os brinquedos de João Miguel Minhas bolsas Aí aqui tá o guarda-roupa Meu espelho Maravilhoso Sério, gente Esse espelho era um sonho Uma meta Pra me comprar Então é isso, gente Assim que ficou o parque Ele é bem nudinho Bem apertadinho Mas dá uma cama aqui, gente Vai ficar muito apertadinho Mas dá uma cama E eu vou comprar só a base Por enquanto eu vou ficar usando Esse mesmo colchão Mas depois Aí eu compro um colchão melhor Porque esse colchão Ele também não é muito bom, gente Ele é meio duro E aqui, olha, gente Os faninhos que eu coloco Em cima do colchão Quando eu vou dormir Aí eu só baixo ele no chão Então é isso Assim que ficou o meu quarto Bom, gente E esse foi o vídeo Não sei se ficou longo Se ficou curto Acredito Eu não gravei muito Pra vocês Mas mesmo assim Eu vou postar esse vlog Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado De saber Que a gente mudou E tudo A casa é simples E tudo Mas eu gostei É bem melhor que a outra Porque ela é bem localizada É forrada Então Tá de boa E é isso, meus amores Se vocês gostaram Deixem joinha Se inscrevam aí embaixo No canal Me sigam no Instagram Que é E é isso Tchau, tchau